12 horas e 26 minutos, vai virar o relógio, vamos voltar agora com o Fred Rocha para encerrar a participação dele falando sobre esse dia do combate ao Zika vírus. Fred? Pois é, Márcia, voltamos a falar aqui da escola Leonoro Shoa Amorim, na zona leste de Manaus. Nesse momento terminou agora a cerimônia aqui de abertura, né, aí dessa campanha do dia D de mobilização da educação contra o mosquito Aedes aegypti. Aqui o governador José Melo cumprimentando aqui algumas pessoas, né, a quadra esteve lotada, realmente pais e alunos, professores envolvidos. Governador José Melo, nós estamos falando aqui no programa agora, governador. Ô meu chefe, tá sendo cumprimentando aqui as pessoas. Muita gente aqui cercando o governador José Melo, né, que está aqui atendendo aqui essas pessoas, mas foi a abertura de uma campanha muito importante que tem sido intensificada aqui na capital e também em todo o estado, por isso o governador vai falar, mas governador, muito importante essa campanha que envolve aí tanto a prefeitura quanto o estado para fazer um cerco realmente e acabar com esse mosquito. Pois é, olha só que coisa engraçada. Eu vejo o mosquito Uniu Brasil, né, União Nacional, porque ele é um mosquito que atinge a todo mundo, né. Então agora aqui no Amazonas, que nos últimos seis anos foi um dos estados brasileiros que mais resposta deu no combate à dengue, tanto é que o ano passado nós reduzimos em 37,7%. Esse ano, com a união das Forças Armadas, da educação, mais os recursos que a União Federal está nos mandando e mais a união de todo mundo aqui, com certeza o Amazonas mais uma vez vai dar mostra com essa união, vamos vencer esse tal desse mosquitinho aí, a Aedes aegypti, que faz tanto estrago na vida e na saúde das pessoas. E, governador, muito obrigado pelas suas informações. Aqui logo atrás está vindo também o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto. Vamos tentar aqui rapidinho falar com o prefeito, né, que está aqui atrás. Ô, Anderson Tavares, me acompanha aqui. Ô, prefeito, rapidinho, nós estamos falando no programa agora. O senhor falava dessa preocupação porque daqui a pouco tem Olimpíadas aqui em Manaus e a preocupação é de fato acabar com o mosquito para que as pessoas não tenham medo de vir para cá. Exatamente, dar uma resposta rápida e para isso contamos com as estruturas da Prefeitura, do Estado, com as Forças Armadas, as três forças, Exército Marinho Aeronáutico e agora com mais de 500 mil pessoas da educação. Então, eu imagino que é um golpe de morte no mosquito e nas possibilidades de termos de transtorno nas Olimpíadas por causa do mosquito e do zika vírus. Ok, muito obrigado, prefeito, pelas suas informações. Então, a cerimônia agora, pelo menos está encerrada aqui na quadra poliesportiva, tanto o prefeito quanto o governador José Melo vão agora visitar aqui as dependências da escola Leonor Uchoa Amorim, que está localizada na zona leste de Manaus. Nós vamos ficando por aqui, Márcia, né, trazendo mais uma vez aí a informação para você que está assistindo o programa agora da importância de combater aí todos os focos do mosquito Aedes aegypti. Eu volto com você, Márcia. Obrigada, Fred Rocha, que trouxe as últimas informações sobre esse combate ao Aedes aegypti, que é fácil. É só tirar as bacias de água de casa e evitar água parada, viu? Vamos rapidamente trazer mais uma informação para você que tem do outro lado. Uma feijoada beneficente para a Eliane, que é conhecida como Pará e que teve, infelizmente, um derrame e agora está precisando aí de verba para poder se sustentar e ajudar a família. Você que quiser participar dessa feijoada, que vai ser no dia 21 de fevereiro, domingo agora no Bar do Babau, na rua João Paulo, Raiz. Telefone para contato 992-88-8724 e o 992-5184-14. Márcio, esse último número. E Pelé, o número anterior está aí na sua tela aí, você pode anotar e não deixa de ir para a feijoada da Eliane, não. Vamos aqui agora que eu vou conversar com o Andy, agradecer o Andy, que esteve conosco aqui durante todo o programa. Lembrando você que ele vai estar lá no iShop no dia 25 de março, a próxima quinta-feira, e na outra no dia 13 de março, a partir das 6 horas da tarde. Andy, muito obrigada, viu? É isso, eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, obrigado por acreditarem no projeto. E, gente, é isso, compareçam nos shows, sigam nas redes sociais, facebook.com.br oficial Andy, instagram é andy.oficial, snapchat, oficial Andy, enfim. Está tudo aí na tela, telefone para contato. Ouça o disco, e é isso, né? Obrigada, viu, Andy. Vamos cantar de novo? Com certeza. Vamos cantar, a gente fica com o Andy aqui, cantando com você que tem do outro lado, o programa vai terminando agora. Segunda-feira a gente está aqui de novo, hein? Andy, obrigada, pode cantar. Valeu, um abraço. Tchau, gente, tchau. Isso é muito cheio de graça. Só por causa disso eu vou comer o verbo. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Pode ficar cantando, a gente está cantando parabéns, tá? Tente me entender, meus olhos só enxergam você. Eu quero estar só com você. E como pode ser assim? Ser algo de errado em mim? Eu não consigo esperar Muito tempo pra te ver que eu preciso de você aqui, aqui, aqui. Feche os olhos, vou estar com você. E quando a lua enfim chegar e anoitecer. E ser nós dois, então, segura minha mão e vem comigo. Parei pra pensar que nada vai fazer mudar o que sinto por você. Tente me entender, meus olhos só enxergam você. Meus olhos só enxergam você, eu quero estar só com você. E como pode ser assim? Ser algo de errado em mim? Eu não consigo esperar Muito tempo pra te ver Que eu preciso de você aqui, aqui. Que eu preciso de você aqui, aqui, aqui. Obrigado.